Então, conta-me tudo. Bem, então, é habitual, no final do ano, se fazer as previsões do ano seguinte. Aqui não vai bem previsões... Não vais contar-o? Não vai contar-o, mas vamos falar nas tendências, ou seja, com base naquilo que tem acontecido em 2016 e em tecnologias que já foram divulgadas, aquilo que se antevê que poderá acontecer com... Que dá uma previsão, não é? Exatamente, com alguma certeza, ou seja, não vale a pena falar de coisas que não temos muita certeza porque senão vale a pena estar a planear. Então, uma das coisas sem grande surpresa é o vídeo, não é? Portanto, o vídeo vai continuar a ser muito importante e o vídeo em vários formatos. Portanto, o vídeo 16x9, que estamos habituados, o vídeo quadrado, como só no Instagram, mas que para mobile é muito, muito importante, porque conseguimos ver melhor, tal como a transmissão que acontece no Facebook e também o vídeo redondo, que foi introduzido pelo Snapchat com os óculos Spectacles em que conseguimos, com o smartphone, ver em todas as direções. Portanto, o vídeo como conteúdo central, não deve ser o único. Ou o vídeo, mais do que uma fotografia, agora quem ganha protagonismo é o vídeo. É o vídeo. E depois... Pode fazer uma pergunta, que não tem nada a ver com isso, mas antes que me esqueça. Tal como no Facebook, no Instagram, dá para fazer o agendamento de fotografias? Sim, é possível, não nativamente, mas por aplicações de terceiros, é possível fazer o agendamento. Boa susta. Pronto, já falamos sobre isso, então. E também, já agora, já que falas em Instagram, também é importante as transmissões em direto. E aí o Instagram anunciou, esta semana, precisamente, que as transmissões em direto nas histórias vão passar a ser possíveis. Mas, portanto, por um lado, já tínhamos transmissão em direto pelo Periscope, que era do Twitter, que começou em março de 2015, foi aí que começou essa grande mudança. Em 2016, intensificou-se. E em 2017, vai ser ainda mais importante utilizarmos as transmissões em direto, mas não as transmissões em direto profissionais, que continuam a ser importantes, têm o seu espaço para um webinar, para um evento, portanto, têm o seu espaço, sempre tiveram. Mas, com o smartphone, de repente, faço um direto para as histórias do Instagram, certamente que vais utilizar assim que estiver disponível. Claro, aqui no Nao Fala a Maria, tu também. Exatamente, e eu também, assim que está disponível, também vou utilizar logo. Pois, tem que ser. A transmissão do Facebook com o smartphone e a transmissão do Twitter com o Periscope do smartphone também é muito, muito importante. E, por isso, junto a seguir a área do vídeo. E, juntando também aqui a esta secção do vídeo, o vídeo 360 também é fundamental. Foi anunciado hoje pelo Facebook, curiosamente, a transmissão em direto de vídeo 360 pelo Facebook. Uau! A National Geographic é a primeira a fazer a transmissão para ver-se que, a partir de janeiro, estará disponível para todos essa possibilidade. O YouTube já o faz há alguns meses, foi o primeiro, veio agora o Facebook. Para isso, requer é que tenha uma câmera 360, como aquela que já utilizamos aqui para fazer a foto e o vídeo. Sim. Essa permite fazer isso. E, a par do vídeo 360, a realidade virtual, que consiste naqueles óculos que nós colocamos. Isso é uma loucura. Parecemos uns tulinhos com aqueles óculos. Uns tulinhos, uns tulinhos autênticos. Mas a verdade é que, depois de experimentarmos a realidade virtual, vemos que, realmente, é uma realidade muito imersiva. Até existem muitos vídeos online em que podemos ver pessoas que estão a jogar e que depois caem porque pensam tu mesmo no local e que vão cair. Existem muitos vídeos sobre isso, porque, realmente, a experiência é muito intensa. Muito real, não é? Muito real, exatamente. Aliás, um dia deve ficar aqui o desafio. Vamos trazer aqui uns óculos e vamos ver um vídeo 360 para vermos aqui as nossas figuras, como é que é ao ver o vídeo 360. Ok, fica combinado. Podemos pôr o Luís a fazer essa figura? Podemos pôr o Luís, exatamente. Acho que sim, é uma boa ideia. É uma boa ideia. Acho que é uma grande ideia. Claro. Boa ideia. Pronto, o vídeo 360 não será mainstream. Não vamos passar a ver vídeo 360 com os óculos e deixar de ver vídeo normal, mas, em muitas ocasiões, o vídeo 360 com esses óculos de realidade virtual vai ser importante. A par disso, a realidade aumentada, existe alguma confusão entre realidade aumentada e realidade virtual. Realidade virtual consiste em colocar uns óculos em que eu vejo só digital. A aumentada, tenho uns óculos que me permitem ver o mundo real e uma camada de informação digital, como surgiram aqui há algum tempo atrás os Google Glasses, ou os HoloLens da Microsoft e, portanto, vão surgir mais dispositivos em que me permitem interagir com o mundo real. Uma outra coisa também muito importante que já está a ganhar algum terreno é a inteligência artificial nos bots. O que é que isto quer dizer em português? O quê? O quê? Significa que, até agora, nós falamos via ferramentas de Messenger, como o Messenger do Facebook, ou o WhatsApp, ou o Telegram, ou o WeChat. Não será isso? Até agora nós falamos com pessoas. Não é verdade? Que é importante e vai continuar a ser importante. Mas já existe uma tecnologia que vai estar disponível para todos muito em breve, portanto, no início do 2017. Já tenho medo, o que vais dizer? Em que vai ser possível eu estar a falar por chat, imaginem com uma marca, imaginem com o Olá Maria, em que, de acordo com as perguntas, recebe respostas automáticas. Mas vai um bocadinho além daquilo que vimos até agora, que é possível programar estas ferramentas para responder perguntas de acordo com a variável que existe. Mas vai mais além em que tem a inteligência artificial, aprende com todo o processo, e que, no fundo, permite ter quase um assistente a responder a todas as perguntas com a inteligência artificial. O Facebook já tem isto, não está disponível para todos, mas a tecnologia já existe. No Twitter também já está a ser testado, e, portanto, em 2017, sem dúvida alguma, que isso vai ser muito, muito importante. E vai mudar o panorama de comunicação. Não quer dizer que agora vamos passar a falar com bots, inteligência artificial, mas que significa que... Não gostava nada, eu. Uma parte da comunicação pode ser, imagina o seguinte, tu queres... Existe um bom exemplo da Ray-Ban, se alguém esmentar a googlar por Ray-Ban chatbot, aparece lá uma pessoa que comprava uns jogos através desse bot, ou, por exemplo, comprar uma viagem em que eu quero um assistente disponível 24 horas por dia, em que conversa comigo para me fazer a venda assistida. E, nesse processo de venda assistida, ou esclarecimento de questões em que o bot pode esclarecer, então, permite poupar tempo para outras coisas em que tem que ser pessoas a responder. E, por isso, isso é muito importante. Já que falamos disso em venda assistida, o social selling vai ser, também, ainda mais importante. Porque? Vimos. Aquele do Facebook, de certo? O Facebook, exatamente. Já está disponível para quase todos, ainda não está para todos. Sim. Mas vai estar. Quando estiver para todos, vai ser importante. Portanto, vendas através... uma espécie de site Facebook, não é? Exatamente, ou seja, eu fazer... eu efetuar vendas mais facilmente pelas redes sociais. Ok. O Facebook já o está a permitir para quase todos, irá permitir no primeiro trimestre de 2017 para todos. E o Instagram também já está a começar a permitir identificar produtos. Por exemplo, imagina que aqui publicam uma fotografia com um look, uma roupa, com a fotografia, e depois é possível identificar as várias peças de roupa com o produto para comprar. Ah, isso é bom. Por isso, faz muito sentido nos negócios que são visuais, como roupa, não é? E outras áreas. Ah, isso é bom, dá muito jeito. Está imenso jeito. Portanto, já está disponível para algumas contas, estará disponível para todas em breve. E, portanto, agora imagina, com esta possibilidade de vender o Pinterest, que me permite vender, que também tem a opção de poder vender, também vimos aqui há uns programas atrás, Facebook, Instagram, o Twitter também, uma série de redes sociais. Juntamente com este chatbot que fazem venda assistida, o social selling vai ser ainda mais importante para além dos meios tradicionais do digital que efetuámos até agora. Isso é fundamental. Só boas notícias. Tens aí... Muitas novidades, muitas mesmo. Trouxeste o teu iPad, foi por algum motivo? Sou preciso, está aqui disponível o iPad. É só por isso. Não foi preciso. Não, não, está sempre ali. Não foi preciso. Olha, Vasco, vemos em breve, certo? É verdade, vemos em breve. Ah, pronto. Então depois falamos do Natal nessa altura, pode ser? Pode ser. Muito obrigada pela tua presença aqui no nosso Olá Maria.